O doguinho saiu correndo, que passou a gente ali na escada Que tem uma escada ali, ó Passou a gente ali, o doguinho partiu e saiu correndo E o Chris ia soltado ele Daí o Chris saiu correndo atrás dele, que o gato fugiu E gente, meu Deus do céu Terça, quarta, quinta e domingo Se inscreve no canal que às 6 horas vai ter vídeo Bem-vindos a mais um dia de minha vida Ficamos uns diazinhos aqui sem vlog, mas vamos voltar com tudo Que demais Ó, se eu fosse você, já se inscrevia nesse canal, pelo amor de Deus Pra acompanhar a nossa vida e conhecer tudo aqui Se sentir na nossa casa junto com a gente Gente, o Chris tá fazendo um frango assado Com batatas Muito cozinheiro Gente, eu não sabia, você sabia? O meu nutricionista me passou frango assado E ele falou que frango assado é muito bom Porque na veia, na cartilagem, algo do tipo Tem colágeno e o colágeno passa pro frango Aí tu quando tu come frango com osso Tem mais colágeno no seu corpo Informações Clébida, mas também é cultura Ah, ah, ah E olha só, eu fui na rua agora E eu vi uma coisa muito legal Aqui na frente a gente resolveu comprar umas coleiras pro gato Porque o doguinho, se vocês não sabem Ele já andou na rua de vez em quando Ele adora, ele adora sair A gente compra uma coleira pra ver se dá certo Aqui, olha Ai, ai Ai meu Deus, eu furei a areia do gato Eu furei a areia do gato aqui embaixo Ai, tá vazando a areia Calma, calma Para Oi doguinho, tudo bem? Ai, eu fazendo cagada Tentando fazer os negócios só com uma mão Foi, né Foi, 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 foi Enfim, o que eu ia dizer Compramos coleira Quem já acompanha os stories lá no Instagram há muito tempo Eu já levei o doguinho antes Para passear Inclusive a coleira que ele usava Tá aqui ainda, olha Essa coleira aqui, olha Ai, olha que fofinho Vem um pingentinho escrito doguinho Vem de onde? Pai Clébio Patelegante.com Mimos, mimos, meninas Só que daí O bichinho, né Gente, o doguinho Vocês lembram que o doguinho Era uma miniatura E aí agora o bicho tá um porco Não sei se dá pra vocês perceberem Pela câmera Mas ele é gigante É tipo um cachorro Normalmente o gato é pequenininho, né Igual o pichulico O pichulico é do tamanho de um pinche Mas o doguinho é gigantesco Daí a gente teve que comprar Acho que vocês até viram aqui no vlog Que de vez em quando O doguinho para na porta Ele para ali na porta E fica fazendo Que isso? Tá gemendo pra mim? Porque ele não sabe miar Aí ele fica tipo gemendo Sei lá o que ele faz Aí ele fez isso na porta O dia inteiro Porque ele gosta muito de sair E aí a gente vai levar ele pra sair O pichulico que não gosta muito A gente comprou coleira pra ele Pra ele não ficar com inveja, né Mas Vamos ver o que vai dar Vou deixar primeiro o Chris fazer a comida Tô morrendo de fome Enquanto isso Eu vou fazer uma dança sensual pra vocês Gente, eu amo esses imãs de geladeira Essas fotinhas Olha, tem um monte de fotos Já mostrei pra vocês, né Inclusive fez publi Fiz aqui um dia desses Gente, olha só Quando eu postava as publi no Instagram Vocês engajam que eu tenho uns gatos pra alimentar Sabia que eu descobri que salvar a foto Engaja muitas fotos Então quando vocês veem a minha foto Salva pra ajudar a alimentar os gatos Daí, olha, gente Olha que saudade Eu no Coliseus Fio Isso aqui foi no mochilão Isso aqui da nossa viagem também Ah, eu amo Eu quero encher isso aqui, ó Rato de foto Aqui tem a primeira vítima E olha só Eu vou colocar a coleira neles Porque Eu dei um Google E falou que Tipo assim Pra gato sair na rua Não é tão fácil Como o cachorro Então você tem que colocar Essa parte aqui, ó Que vai no peito, sabe No gato Pra deixar ele acostumar Pra depois você sair Porque senão ele vai ficar com medo Daquele negócio encostando nele Então eu vou colocar Pra ver se ele acostuma Tem uns gatos Que é muito famoso no Instagram Que eles vivem viajando, assim Tem uma mulher Que eu acompanho Que ela leva o gato Pra cima e pra baixo Ela posta foto no avião Com o gato, sabe E o gato é assim Loucão Ela tem uns vídeos do gato Escalando tipo montanha E ela só segurando Falei, mano Meu sonho É ter um gato assim Porque os outros gatos Tudo cagão, né Mas enfim Essa é a minha meta de vida Gente, fiz merda Porque a moça tinha mandado Eu experimentar esse negócio Com os gatos Antes Qual a coisa dava pra trocar Mas sem cortar o negócio Que eu tinha aqui Eu cortei Mas é bom Agora a gente vai cimentar E orar pra que dê certo Meu filho Você vai gostar muito Eu sei que você vai ficar irritado Uma hora Mas depois você vai me agradecer Ih, acho que você deu pichulico Ou comprou no tamanho errado Calma, calma Calma aí, filho Calma, não me morde não Oh, calma Oh, oh Ei, vai Ai, vai Eu vou te morder de volta Levanta, filho Pra eu ver Cagou, mano Eu acho que tem que apertar mais Até, né Eu acho que tem que diminuir Ainda mais o doguinho Mas ele quer me morder Vai pegar o pichulico Tá dormindo Gente, ele adora dormir em cima da cama O dia inteiro Da cama não, né Do guarda-roupa O meu pichulico é mais calminho Só que eu acho que ele vai ficar assustado Com... Ah, ele é fedido Nossa, que cheio de p*** Gente, tem um problema O pichulico não sabe muito bem Limpar o furico Aí ele tem um probleminha com isso O doguinho tem que limpar o furico dele Ah, o doguinho tá de bom Nossa, ele ficou mais bonito com esse negócio Parece aqueles gay que gostam de couro É verdade É que você tá com ele de barriga pra cima Ele não gosta Calma, meu filho Calma Mostra a gengiva pro povo Mostra o bafão Tá, é grande Nossa, mas que sorte Porque eu cortei no que deu certo Aí o outro não deu Então não conseguiria trocar Ah, mas eles ficaram com o negócio de boa, né? Vou deixar com ele pra acostumar Gente, eu tô querendo fazer um churrasco com perna de gás Desculpa, Luísa Mel Me exaltei Vou aproveitar, então Pra já ir ali Porque o negócio de patch É na frente da minha casa Pra já trocar o do pichulico Pra gente conseguir sair com eles hoje Olá, tudo bem? Eu tinha comprado essa colheira Só que eu queria trocar pra uma maior A outra deu certo? Deu Pichuliquinho Tcharam Olha que bonito Ficou bonitão Ficou bonitão Aqui, gente Frangaçada do Cris Nossa, esse frangaçado é muito bom Mas esse não é o melhor frangaçado que ele faz Ai, desculpa, gente Eu prometo que vou parar com você de fazer essas piadas Oh, 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 oh Joaquim, para de me ignorar Já basta todo mundo me ignorando Vamos passear? Meu ânimo, tá assim hoje É que assim Deixa eu explicar pra vocês O doguinho, ele é mais abusado Ele gosta de sair O pichulico não Eu botei ele ali Ele já ia pra cá Ah, vou levar com ele Se ele não quiser eu volto com ele Claro, né? Ou porque o doguinho já saiu O doguinho já foi lá embaixo E tal O pichulico nunca foi Ai, tadinho, calma Ele vai me arranhar Ah, e o doguinho já conhece as coisas E o pichulico não, tadinho E o dovo? Ai, que fofo Ele dormiu O pichulico não tá reconhecendo Meu Deus do céu Nossa, o coração dele Nossa, o coração dele Tá batendo assim, ó Que eu tô sentindo o coração dele bater Meu Deus, gente O corongo acabou já, ó Não existe mais corona, né? Tadinho Calma, fio Calma Ele tá se escondendo Calma, fio Calma, calma Ó, o doguinho Tá começando a andar Eu tô deixando eles parados Pra ver se eles acostumam O pichulico tá com medo A primeira vez que o doguinho saiu Ele fez a mesma coisa que o pichulico Quando o doguinho saiu Ele entrou naquela moita ali, ó E ninguém tirava ele dali nem a pau Aí agora ele tá melhor O doguinho, a primeira vez que saiu Ele me arranhou inteiro Ele me arranhou assim de sangrar Agora ele tá mais de boa A gente tem que ir pra um lugar quietinho Vamos tentar achar um lugar Tem aquele parquinho ali das crianças, sabe? Naquela segunda escada Ai, fio Vem cá Ali, ó Seu pai lá, ó Vamos lá no pai Ele sempre quer se esconder no mato Não, calma Não, vamos pro mato não Mato não, mato não Fica aí, pelo menos Aí, pelo menos Tá tudo bem Meu Deus Eu tô no mato de novo Tá cheio de mosquita aí, fio Ele tá com a cara na parede De costas pra gente Você tá gostando, filho? Não O doguinho tá de boas Mas ele tá paralisado Olha a situação Tentando tirar o gato de lá Não consegue Ficar lá pra sempre agora O doguinho tá aqui, ó A few moments later Gente, gente O doguinho saiu correndo Que passou a gente ali na escada Que tem uma escada ali, ó Passou a gente ali O doguinho partiu E saiu correndo E o Cris já soltado ele Daí o Cris saiu correndo Atrás dele Que o gato fugiu E, gente Meu Deus do céu Mas eu acho que ele não vai longe, né? Porque ele morre de medo O Pitulico tá aqui, ó Porque o doguinho já tá mais solto E daí Ele só correu O Cris saiu correndo Atrás dele Vamos ver Pitulico, cadê seu irmão? Eita, Leiren Pitulico, calma Já te coloco no chão Ai, Deus Cadê? Nossa, ele não vai pra cá nunca De jeito nenhum Porque o doguinho morre de medo de pessoa Se ele visse essas pessoas aqui Ele já fugiria Nossa, meu Deus A aglomeração, gente Mano, cadê o bicho? Será que foi pra casa? Dois mil anos depois Achou? Ô, meu pinho Você para Você para Você para o barulho Não, acho que ele ouviu muito barulho Ele fugiu Aí, ó Cabeu no meu trem Ô, meu Deus Estão saindo ou estão chegando? Estamos tentando fazer ele sair Ó, está andando Ai, querido Você é mais saídinho, é? Vamos pra casa, então Vamos pra casa Outro dia, vocês saem mais O Pitulico está aqui, ó Porque o doguinho já está mais solto E daí Ele só correu Vocês têm que aprender Que coleira é guia Vai lá Vai, vai Cadê o doguinho? Já foi? Vai, vou soltar Pra ver se ele acha Vem, doguinho O Pitulico já saiu correndo Já deitou Vocês vão se acostumar Vocês vão se acostumar Ai, a bateria da camerazinha Parou Vou acabar com o celular mesmo É pra te proteger qualquer coisa Mas você vai acostumar Primeira vez Seu irmão ficou louco também Seu irmão fugiu Cadê seu irmão? Vamos lá brigar com ele Doguinho Para de ficar fugindo Da gente Que o véio do saco vai te pegar Correu pra casa, tadinho Muita gente pode estar achando que é ruimidade Mas É porque, como eu falei Tem vários gatos que saem Inclusive tem gato que fica na rua, né? O Cristo tem outro gato lá em Sorocaba E o gato é dono de gangue Bate nos outro gato Mata passarinho É porque eles nunca saíram de casa Daí a nossa intenção é acostumar Mas assim A gente vai levar um pouquinho Todo dia eles lá pra fora Deixar acostumados Deixar eles se acostumarem Do jeito deles, sabe? Se eles gostarem Daqui dois meses Três meses Que vai demorar Ótimo A gente sai Senão a gente para Nossa, eu queria muito viajar com eles Nossa, eu queria muito viajar Eu vou te levar pra África do Sul E deixar você conhecer Seus descendentes tigres Gente, vamos todos comentar aqui debaixo Boa sorte Cris Que Cris Foi cortar a unha dos gatos Com o Pichulico É fácil Aguarde Chega a hora do doguinho Aguarde O Pichulico Ele é bonzinho Ele é calminho Ele brin gosta de carinho O joel O joel Não Mas o Pichulico é muito mais elétrico Ele corre Fala rápido Mia pra caralho Igual eu Gente, o Pichulico é muito bebê Olha, ele deixa eu fazer O que você quiser com ele Ele só fica Igual o bebê Agora espera chegar a hora do doguinho Muita calma nessa hora Se bem que quando ele está dormindo É mais fácil Ele está acelerando Ai, morde o doido Não, é ele Cara, bichinho bom Bichinho bom Dessa vez foi muito mais divoso É porque ele está com sono Porque normalmente Menina é uma luta Tem que segurar o pé E o Cris cortar a mão What the fuck Gente, olha que bala mais gay LGBTQIA+, que eu recebi Tem as bandeiras LGBTQIA+, tutupal Eu não sabia qual era o gosto dos gays Agora eu sei Agora eu sei qual o gosto dos bissexuais Se eu for lamber um queer Eu sei qual vai ser o gosto dele Aqui tem gosto de lésbica Vê se você gosta das lésbicas Ela é gostosa Não era gay? Não era gay, Cristian? Pra finalizar esse vídeo Quero deixar aqui minha revolta Minha indignação Porque esse canal está tendo Uma imagem de mim muito errada Porque sempre que eu faço vlog O Cris está fazendo as coisas E eu não E aí as pessoas falam Nossa, só o Cris faz as coisas na casa Mas não Porque toda vez que o Cris está fazendo algo Eu estou gravando o vídeo Aí isso é meu trabalho Mas eu estou me defendendo Porque estou vendo várias pessoas Me injuriarem Falando que eu não faço nada nessa casa Mas eu faço muita coisa Inclusive o Cris que não faz nada Que eu tenho que fazer as coisas E eu tenho que obrigar ele a fazer Dome com essa, Deus! Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Os últimos vídeos que saíram no canal Estão aqui do lado Clica aí, faz a maratona do gnome Assiste tudo de uma vez Se inscreve no canal Se você não está inscrito E compartilha com um amigo aí Que acha que vai gostar De acompanhar a nossa vida também Eu, o Cris, os gatos Manda aí para os seus amigos Para os seus familiares Para os seus inimigos também Vamos crescer essa família de gnome Que a gente quer postar mais vídeos Aqui no canal Tá bom? Beijão Tchau! Tchau! Tchau!